Diazão bonito, olha aí Murilo, Murilo, dá um oi aqui ó, aqui ó, dá um tchauzinho aqui. Começando o nosso passeio matinal, olha o céu hoje ó, hoje tá bonito mesmo. Chanel, dá um oi aqui Chanel, a Chloe também tá aí ó, o que é isso, a câmera aqui bugou tudo, vamos, essa câmera aqui é meio difícil de controlar, mas é isso aí ó, o dia de hoje tá top. E assim galera, hoje graças a Deus, né, eu posso dizer que eu trabalho pouco, me esforço pouco e ganho muito bem, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim, né, desde 2018 quando eu comecei a empreender, né, que eu formei na faculdade e fui me virar sozinho aí na vida, e comecei a vender coisas na internet, eu sempre trabalhei muito, né, posso dizer que 24 horas por dia eu tava trabalhando porque quando eu não estava trabalhando, a minha mente estava, né, focada ali no meu negócio, procurando formas de vender mais, de faturar mais, de lucrar mais. Então assim, eu vivi quase que 6 anos da minha vida, né, 5 anos da minha vida, mais um pouco, 24 horas focado em vendas, né, focado no meu negócio. Já falei isso aqui algumas vezes nos vídeos, né, mas... E hoje, de um ano pra cá, de uns 10 meses pra cá, foi quando eu consegui desapegar, né, realmente. Eu consigo trabalhar muito menos, né, me esforçar menos, tanto mentalmente, né, quanto fisicamente, e consigo ganhar mais, né, consigo ter uma vida muito mais tranquila e ganhar mais. E por isso eu quero explicar pra vocês um pouco, né, do que que é o soltar que o Hélio Couto, né, pra quem conhece o Hélio Couto, tanto fala aí, de soltar. E se você não conhece o Hélio Couto, eu te aconselho ir no Google, né, digitar Hélio Couto lá, pra você ir no site dele, e lá você vai ter as aulas dele lá de graça, tá, tem vários cursos dele lá de graça. E o Hélio Couto, ele fala sobre física quântica, né, aplicada aí pro desenvolvimento pessoal, e ele fala muito sobre a lei da atração, né, de como que você conquista as coisas. E uma das formas, né, uma das coisas que ele fala muito é sobre o ato de soltar pra você conquistar as coisas que você tanto deseja, né. E eu quero explicar um pouco o que que é o soltar, né, porque eu aplico isso na minha vida, né, desde quando eu aprendi sobre isso. Claro que não é fácil, tá, pra mim sair daquela vida que eu tinha, né, de trabalhar 24 horas por dia, é, ficar focado ali, é, sempre tentando faturar mais, vender mais. Pra vida que eu tenho hoje, né, que eu trabalho muito menos, me esforço muito menos, né, não me preocupo tanto com trabalho, com faturamento, com lucro. E mesmo assim eu consigo ganhar mais, né, consigo ter uma vida muito mais tranquila e ganhar mais, ganhar bem, né, porque eu aprendi, entendi e apliquei, né, o ato de soltar. Então, quando eu era muito apegado, né, a venda, a faturamento, a lucro e a dinheiro, né, e a bens materiais, eu ficava o tempo todo apegado nisso, né, ficava o tempo todo, é, pensando como que eu poderia faturar mais, vender mais, lucrar mais. Pra mim comprar um carro melhor, né, pra mim ter uma Porsche igual a dos caras que eu acompanhava na internet, pra mim ter uma mansão também, é, pra mim faturar aí milhões por mês, igual a galera aí que eu acompanhava também. E isso nada mais era do que um apego ao resultado, né, eu ficava ansioso pelo resultado. Então, em vez de me preocupar com o processo, né, em vez de me preocupar com o meu trabalho ali, dia a dia, com o meu processo, com o meu presente, eu ficava apegado ao resultado, né, ao resultado financeiro. E isso gera ansiedade, né, isso é ansiedade, né, e a ansiedade, ela é uma vibração baixa, né, ela é uma frequência ruim, uma energia ruim. Assim como o estresse, né, assim como a depressão, assim como, sei lá, uma doença que te afeta aí fisicamente e você fica, né, mal, a ansiedade também é uma frequência baixa, né, porque você está apegado ao futuro, né, você não está no presente, você não está vivendo a sua vida real, né, porque a vida real a gente só vive no presente. Então a ansiedade, ela te faz viver só no futuro e eu vivia dessa forma, né, e pra mim conseguir desapegar disso, né, pra mim conseguir soltar, eu tive que passar por um processo aí bem complicado, né, que graças a Deus aconteceu da melhor forma possível que poderia acontecer, né, claro que hoje eu falo que foi a melhor forma possível, né, mas na época pra mim, na minha cabeça, foi a pior forma possível, né, porque eu tive que parar de vender do nada, de um dia pro outro, né, eu faturava aí centenas de milhares de reais por mês na minha empresa, já cheguei a faturar dois milhões de reais em um ano, de 2022 pra 2023, e do nada eu tive que parar de vender tudo, né, os meus produtos físicos, meus infoprodutos, e por conta disso, na época foi, né, foi bem puxado assim pra mim, psicologicamente, né, eu do nada, você ter uma empresa, né, que fatura aí cem, duzentos mil por mês e do nada você ter que parar, né, de vender tudo, então assim, na época pra mim foi muito complicado, mas hoje, né, eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu consegui, né, aplicar aí o ato de soltar, né, então no momento que eu parei de vender, eu passei ali alguns meses bem mal, né, bem preocupado, mas como eu já falei, graças a Deus, a minha esposa, ela já criava conteúdo, né, ela já tinha o Instagram dela desde 2020, e ela já tinha sido blogueira antes também, então ela já tinha experiência e tal, e ela já tinha mais de duzentos mil seguidores, então eu comecei a trabalhar com ela, então graças a Deus, a gente conseguiu reerguer, né, com a empresa dela, né, trabalhando junto, a gente conseguiu ir crescendo aí cada vez mais até hoje, né, mas então, somente acontecendo isso, né, de eu ter que parar com a minha empresa pra conseguir aplicar o ato de soltar, né, me desapegar dos resultados, então hoje eu sou outra pessoa, né, hoje eu não me preocupo com faturamento, hoje eu não me preocupo com venda, eu não tô nem aí pra nada disso, tá, hoje eu só me preocupo com o meu dia a dia, o que eu tenho que fazer no dia, então, se eu tenho que editar um vídeo, né, porque a gente faz vídeos pro YouTube da minha esposa lá, a gente faz Reels, ela posta stories todo dia e tal, então a gente trabalha com conteúdo mesmo, e se eu tenho que editar um vídeo pro YouTube, eu simplesmente sento e edito o vídeo focado, concentrado, da melhor forma possível, né, edito aquele vídeo ali, se eu tenho que criar um conteúdo pro Reels, né, um roteiro, por exemplo, eu simplesmente sento e crio esse roteiro da melhor forma possível, eu sempre sento focado, eu nunca estou preocupado com o resultado que os vídeos vão gerar, claro que às vezes ainda bate, né, uma ansiedadezinha de fazer um vídeo bom, de viralizar e tal, mas nem se compara, né, com o que eu era antes, né, eu só pensava em resultado, principalmente financeiro, né, das minhas vendas e dos meus faturamentos, então assim, eu acho que se não tivesse acontecido da forma que aconteceu, eu dificilmente estaria, conseguiria ter, né, soltado assim, né, esse desapego aí ao resultado, né, porque teve que ser de uma vez pra mim realmente passar pelo processo, né, conseguir desapegar de tudo. Então assim, o soltar, né, e o desapegar não é você jogar tudo pro ar, chutar o balde e não fazer nada, não é nada disso, tá, é você desapegar do resultado, né, você não ficar preso somente pensando em resultado, principalmente financeiro, porque é isso que gera ansiedade, né, você tem que se apegar ao presente, se apegar ao planejamento que você tem que fazer e as ações do seu planejamento diário ali, né, fazer cada coisa dia a dia sem se preocupar com o resultado. E dessa forma, né, você está aceitando que o universo, aceitando a forma que o universo está se movimentando, né, está fazendo as coisas na sua vida, né, você não está indo contra, você não está resistindo. Quando você preocupa com o resultado e fica fazendo as coisas só preocupado com o resultado, você não está deixando o universo agir na sua vida, né. E aí você está resistindo e essa resistência que você cria, você impede que as coisas, né, que os resultados aconteçam, então é meio que contraditório, né, você está pensando em resultado, fazendo as coisas pro resultado, mas ao mesmo tempo você está repelindo, né, os resultados de você por causa da ansiedade, né, e de viver somente no futuro. A única forma de você mudar o seu futuro é você fazendo coisas no presente, né, e como que você vai fazer coisas no presente se você está o tempo todo no futuro, ansioso? Você não faz nada, né, você ao mesmo tempo que você planeja muito na sua mente aí, tudo que você tem que fazer, ao mesmo tempo você não faz nada, porque você está sempre mudando, né, como você está sempre indo atrás de resultado, você não consegue ali ter disciplina, né, para fazer o que tem que ser feito dia a dia. Então, o ato de soltar é isso, né, é você desapegar dos resultados, focar no processo, confiar no processo, confiar no universo, né, ou confiar em Deus, seja da forma aí que você acredita, né, da sua forma, da sua fé, né, e somente trabalhar, né, somente trabalhar focado no presente, sem focar em resultados, sem focar no futuro, né, e dessa forma as coisas vão acontecendo, o universo vai agindo na sua vida e as coisas vão acontecendo da forma que tem que ser e os resultados vão chegando até você, né, então hoje, que eu não sou apegado a resultados, eu trabalho muito menos, né, eu me esforço muito menos mentalmente, fisicamente, aproveito muito mais a minha vida, né, com o meu filho, com a minha esposa, nos meus passeios aqui, diariamente, e antes, você nem precisa ter ideia, eu nem passeava, eu não conseguia fazer isso aqui, ó, que eu faço hoje, né, de passear, antes não, antes eu ficava só trabalhando, só na frente do computador, né, ansioso o dia todo, querendo faturar mais, ansioso com boleto, com conta, com funcionário e tudo mais, né, e hoje eu não tenho nada disso e ainda consigo, né, lucrar mais, faturar mais ainda, né, sem toda aquela preocupação, aquela vida horrível que eu tinha, né, pra vocês terem ideia, antes tinha dia que eu chegava pra minha esposa, eu tava esgotado, esgotado mentalmente, né, psicologicamente, de tanta ansiedade, né, tipo, eu tinha que sentar e ficar meia hora, uma hora meditando pra eu conseguir voltar a fazer alguma coisa, né, de tão ansioso que eu tava, de tão mal mesmo, né, porque a ansiedade é uma energia ruim, né, é uma frequência baixa, quando você mantém ela por muito tempo dentro de você, né, ela te derruba, né, você vai acabar parando na cama aí e ficar doente, né, então, era isso que acontecia comigo e hoje eu não tenho mais nada disso, né, hoje eu vivo tranquilo, trabalho bem, bem menos, né, posso dizer aí 50% do que eu trabalhava antes, não tenho as preocupações que eu tinha antes, né, hoje eu simplesmente deixo as coisas acontecer, claro que eu tenho dívidas, né, eu tenho boletos caros pra pagar, né, contas da família, contas da empresa, mas eu não me preocupo, né, eu sei que tudo vai dar certo, né, tudo tá dando certo já, graças a Deus, vai dar certo, e é isso, né, então aplique isso na sua vida, né, aplique o soltar na sua vida, pare de se preocupar com resultados, né, você pode se preocupar sim, né, você pode traçar o seu planejamento, você pode analisar os resultados que você tá tendo pra você, é, ou manter o caminho se tiver dando tudo certo, ou mudar o caminho se tiver dando errado, mas é não se apegar, né, não ficar pensando ansioso o dia todo em resultados, né, você focar no processo, focar no presente, no que você tá fazendo, só dessa forma que você vai ter um futuro melhor, né, um futuro diferente, e sem se apegar, as coisas vão vindo até você, né, os resultados vão acontecendo, você nem vê, né, como que vai acontecendo, porque vai tudo dando certo, né, é realmente incrível você aplicar isso, porque você vai vendo que tudo vai dando certo, sem você se esforçar, né, porque você vai simplesmente, é, navegando, né, navegando com a vida, com o universo, sem resistência, sem criar resistência. Então é isso, né, basicamente o soltar que o Hélio Couto tanto fala, é isso, aplique na sua vida que você vai ver a diferença que isso faça, né, e se puder também assista lá as aulas do Hélio Couto no site dele, é no YouTube, mas os vídeos é não listado, né, você não consegue achar no YouTube, somente algumas aulas, mas lá no site dele tem tudo separadinho, lá os cursos, pra quem quiser assistir aí, é muito top. Então é isso, já deixa o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, valeu!